Ó triunfal! À dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, Tenho febre e escrevo, escrevo rangendo os dentes, Fera para a beleza disto, para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, rrrr, rrrr, eterno, Fortes pasmos retidos, maquinismos em fúria, em fúria fora e dentro de mim, Por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos de vos ouvir demasiadamente de perto, E argo-me a cabeça de vos querer cantar com o excesso de expressão, De todas as minhas sensações, com o excesso contemporâneo de voz, ó máquinas. Em febre e olhando os motores como a uma natureza tropical, Grandes trópicos humanos de ferro e fogo e força, canto. E canto o presente e também o passado e o futuro, Porque o presente é todo o passado e todo o futuro, E há Platão e Virgílio dentro das máquinas e das luzes elétricas, Só porque houve outrora e foram humanos Virgílio e Platão, E pedaços do Alexandre Magno do século talvez 50, Átomos que, onde ir ter febre para o cérebro do éstilo do século 100, Andam por estas correias de transmissão e por estes êmbolos e por estes volantes, Rugindo, rangendo, sisseando, estregindo, ferreando, Fazendo-me um acesso de carícias ao corpo numa só carícia à alma. Ah, poder exprimir-me todo como um motor se exprime, Ser completo como uma máquina, Poder ir na vida triunfante como um automóvel último modelo, Poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto, Rasgar-me todo, abrir-me completamente, Tornar-me paciente a todos os perfumes de óleos e calores e carvões Desta flora estupenda, negra, artificial e insaciável, Fraternidade com todas as dinâmicas, Promiscua fúria de ser parte da gente do rodar férreo E cosmopólita dos comboios externos, Da faina transportadora de carros dos navios, Do giro lúbrico e lento dos guindastes, Do tumulto disciplinado das fábricas E de quase silêncio sisseante e monótono das correias de transmissão. Horas europeias, produtoras, Entaladas entre maquinismos e afazeres úteis, Grandes cidades paradas nos cafés, Nos cafés, oásis de inutilidades ruidosas Onde se cristalizam e se precipitam os rumores E o gesto do útil e as rodas e as rodas dentadas E as chumaceiras do progressivo, Nova Minerva sem alma, dos cais e das gares, Novos entusiasmos de estatura do momento, Quilhas de chapas de ferro sorrindo encostadas às docas Ou a ser coerguidas nos planos inclinados dos portos. Atividade internacional, transatlântica, Canadian Pacific, Luzes e Fabrício perdas de tempo nos bares, Nos hotéis, nos longos champs e nos derbys, E nos ascots e picadilis e avenus de lópera Que entram pela minha alma dentro. É lá as ruas, é lá as praças, é lá a hora a fule. Tudo o que passa, tudo o que para às montras. Comerciantes, comerciantes, vários, Escroques e zelos relativamente bem vestidos, Membros evidentes de clubes aristocráticos, Esqualidas figuras dúbias, Chefes de família vagamente felizes e paternais, Até na corrente de ouro que atravessa o colete De algibeira a algibeira. Tudo o que passa, Tudo o que passa e nunca passa, Presença demasiadamente acentuada das cocotes, Banalidade interessante e quem sabe o quê por dentro. Das burguesinhas, mãe e filha geralmente, Que andam na rua com um fim qualquer, A graça feminil e falsa dos pedrastas que passam lentos, E toda a gente simplesmente elegante que passeia e se mostra E afinal tem alma lá dentro. Ah, como eu desejaria ser o seu treinor disto tudo. A maravilhosa beleza das corrupções políticas, Deliciosos escândalos financeiros e diplomáticos, Agressões políticas nas ruas E de vez em quando o cometa de um regicídio Que ilumina de prodígio e fanfarro aos céus usuais e lúcidos Da civilização coturiana. Notícias desmentidas dos jornais, Artigos políticos insinceramente sinceros, Notícias para ser lacasse, Grandes crimes, Lua as colunas deles passando para a segunda página, O cheiro fresco, a tinta de tipografia, Os cartazes postos há pouco, Molhados, Viando barreta amarelos como uma cinta branca, Como eu vos amo a todos, A todos, A todos, Como eu vos amo de todas as maneiras, Com os olhos e com os ouvidos e com o olfato e com o taco, O que palpar vos representa para mim, E com a inteligência como uma antena que fazeis vibrar, Ah, como todos os meus sentidos têm cio de vós, Adubos, Debulhadoras a vapor, Progressos da agricultura, Química agrícola e o comércio quase uma ciência, Oh, mostruários dos caixeiros viajantes, Dos caixeiros viajantes, Cavaleiros andantes da indústria, Por prolongamentos humanos das fábricas e dos calmos escritórios, Oh, fazendas nas montras, Oh, manaquins, Oh, últimos figurinos, Oh, artigos inúteis que toda a gente quer comprar, Oh lá, grandes armazões com várias secções, Oh lá, anúncios elétricos que vêm e estão e desaparecem, Oh lá, tudo com que hoje se constrói, Com que hoje se é diferente de ontem, É cimento armado, Betão de cimento, Novos processos, Progresso dos armamentos gloriosamente mortíferos, Coraças, canhões, metralhadoras, Submarinos, aeroplanos, Amo-vos a todos, A tudo como uma fera, Amo-vos carnivoramente, Pervertidamente e enroscando a minha vista em vós, Oh, coisas grandes, banais, Úteis, inúteis, Oh, coisas todas modernas, Oh, minhas contemporâneas, Forma atual e próxima do sistema imediato do universo, Nova revelação metálica e dinâmica de Deus, Oh fábricas, Oh laboratórios, Oh music halls, Oh luna parks, Oh couraçados, Oh pontes, Oh docas flutuantes, Na minha mente turbulenta e encandecida, Possuo-vos como a uma mulher bela, Completamente vos possuo como a uma mulher bela que não se ama, Que se encontra casualmente e se acha interessantíssima, É lá, Oh fachadas das grandes lojas, É lá, Oh elevadores dos grandes edifícios, É lá, Oh recomposições ministriais, Parlamentos, Políticas, Relatores de orçamentos, Orçamentos falsificados, Um orçamento é tão natural como uma árvore, E um parlamento tão belo como uma borboleta, É lá, Oh o interesse por tudo na vida, Porque tudo é a vida, Desde os brilhantes, Nas montras até à noite, Ponte misteriosa entre os astros, E o mar antigo e solene, Lavando as costas, E sendo misericordiamente o mesmo, Que era quando Platão, Era realmente Platão, Na sua presença real, E na sua carne, Com a alma dentro, E falava com Aristóteles Que havia de não ser discípulo dele, Eu podia morrer triturado por um motor, Com o sentimento de deliciosa entrega De uma mulher possuída, Atirem-me para dentro das fornalhas, Metam-me debaixo dos comboios, Espanquem-me a bordo de navios, Masoquismo através de maquinismos, Sadismo de não sei-quê moderno, E eu barulho, Apla, Oh joca que ganhaste o derby, Morda-me entre os dentes O teu cap de duas cores, Ser tão alto que não pudesse entrar por nenhuma porta, A olhar em mim uma perversão sexual, Ela, 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 catedrais, Deixai-me partir a cabeça de encontro às vossas esquinas, E ser o fado da rua, Cheio de sangue, Sem ninguém saber quem eu sou, Ó tremways, funiculares, Metropolitanos, Roçai-vos por mim até ao espasmo, Ila, 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 oh, Dei-me gargalhadas em plena cara, Ó automóveis apinhados de pânticos, E dê, Ó multidões cotidianas, Nem alegres nem tristes das ruas, Rio multicolor anónimo, E onde eu me posso banhar como o careria, Ah, que vidas complexas, Que coisas lá pelas casas disso tudo, Saber-lhes as vidas a todos, As dificuldades de dinheiro, As dissensões domésticas, Os depostos que não se suspeitam, Os pensamentos que cada um tem a sós contigo no seu quarto, E os gestos que faz quando ninguém pode ver, Não saber tudo isto, É ignorar tudo, Ó raiva, Ó raiva, Como uma febre, Um cio e uma fome, Me ponha magro o rosto, Me agita às vezes as mãos, E dispações absurdas, Em pleno meio das turbas, Nas ruas cheias de encontrões, Ah, e a gente ordinária e suja, Que parece sempre a mesma, Que emprega palavrões como palavras usuais, Cujos filhos roubam às portas das mociarias, E cujas filhas, aos oito anos, Que eu acho isto belo e amo, Masturban homens de aspecto decente nos vãos de escada, A gentalha que anda pelos andaimes, E que vai para casa por vielas quase reais de estreiteza, E podridão, Maravilhosamente gente humana, Que vive como os cães, Que está abaixo de todos os sistemas morais, Para quem nenhuma religião foi feita, Nenhuma arte criada, Nenhuma política destinada para eles, Como eu vos amo a todos, Porque sois assim, Nem imorais, De tão baixos que sois, Nem bons, Nem maus, Inatingíveis por todos os progressos, Fauna maravilhosa do fundo do mar da vida, Na nora do quintal da minha casa, O burro anda à roda, Anda à roda, E o mistério do mundo é do tamanho disto, Limpa o suor com o braço, Trabalhador descontente, A luz do sol abafa o silêncio das esferas, E havemos todos de morrer, Ó pinheirais sombrios do crepúsculo, Pinheirais onde a minha infância Era outra coisa do que sou hoje, Mas há, Outra vez a raiva mecânica constante, Outra vez a obsessão movimentada dos ónibus, E outra vez a fúria de estar indo ao mesmo tempo, Dentro de todos os comboios de todas as partes do mundo, De estar dizendo adeus do bordo de todos os navios, Que a estas horas estão levantando ferro, Ou afastando-se das docas, Ó ferro, Ó aço, Ó alumínio, Ó chapas de ferro ondulado, Ó cais, Ó portos, Ó comboios, Ó guindastes, Ó rebocadores, É lá grandes desastres de comboios, É lá desabamentos de galerias de minas, É lá naufragens deliciosos dos grandes transatlânticos, É lá ó revelações aqui, ali, acolá, Alterações de constituições, Guerras, tratados, invasões, Ruídos, injustiças, violências, E talvez para breve o fim, A grande invasão dos bárbaros amarelos para a Europa, E outro sol do novo horizonte, Que importa tudo isto, Mas que importa tudo isto, Ó fulgido e rubro ruído contemporâneo, Ó ruído cruel e delicioso da civilização de hoje, Tudo isso apaga tudo, Salvo o momento, O momento de tronco nu e quente como um fogueiro, O momento estridamente ruidoso e mecânico, O momento dinâmico, Passagem de todas as bacantes do ferro, do bronze, E da bebedeira dos metais, Em acombolhos, em apontes, em hotéis à hora do jantar, Em aparelhos de todas as espécies, Férreos, brutos, mínimos, Instrumentos de precisão, Aparelhos de triturar, De cavar, Engenhos, Brocas, Máquinas rotativas, Eia, 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 Eia eletricidade, Nervos doentes da matéria, Eia telegrafia sem fios, Simpatia metálica do inconsciente, Eia túneis, Eia canais, Panamá, Quiel, Sue, Eia todo o mundo passando dentro do presente, Eia todo o futuro já dentro de nós, Eia, 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 Frutos de febre e útil da árvore, Fábrica cosmopolita, Eia, 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 Oh! Nem sei que existe para dentro, Giro, Rodeio, Engenho-me, Engatam em todos os convóios, E são em todos os cais, Giro das hélices de todos os navios, Eia, 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 Só o calor mecânico, E a eletricidade, Eia, E os rails, E as casas de máquinas, E a Europa, Eia, E urra por mim, Tudo e tudo, Máquinas a trabalhar, Eia, Galgar estão tudo por cima de tudo, Opla, 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 O.